Nós não temos o controle de tudo, e por isso, vamos amar e curtir hoje, sem pensar no amanhã. Vamos viver nossos sonhos e fazer da vida algo simples. Basta a gente acreditar. Um dia você deixará esse mundo para trás. Então, viva uma vida da qual você irá se lembrar. E é como meu pai me disse, você viverá noites que nunca irão morrer. E essa é uma de hoje. Muito prazer, eu sou o DJ Fábio Lopes. 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 Amém 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 Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor Swing do lodo me leva Com você eu vou O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor Swing do lodo me leva Com você eu vou Me leva Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Várias queixas Várias queixas de você 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 Várias queixo Várias queixas de você 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sinto falta da minha casa, minha mãe senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai I was losing all, I've lost my craw Inside me, you see You make me feel alive You bring me pride That's just the way it is My dreams, your ways Feeling the love I see your face In the mirror No 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losing Yes, we are the champions Of the world We are the champions I dove into the deep end, cause I thought I could swim But we break up every weekend I, 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 I Why's it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad Playing with my mind, what's that your intention? Cause I'm missing you Tonight I'm waiting I'm waiting Tonight E aí E aí E aí E aí E aí É isso que você faz Você me dá um novo E aí 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 I'm waiting, I'm waiting tonight 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 Gimmy, gimmy, gimmy a man at the midnight Won't somebody help me chase the shadows away Gimmy, gimmy, gimmy a man at the midnight Won't somebody help me chase the shadows away Won't somebody help me chase the shadows away Won't somebody help me chase the shadows away Olo, olo, olo Olo, 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 olo I just don't want this feeling to end 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 E desde que eu não me ass Cardiçando eu te digo, não Onde vai o bem Fazer que eu vou Eu não entro 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 Tchau, tchau 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 Muito prazer Eu sou o DJ Fablox Espero que vocês tenham gostado Tchau